E aí, panturinhas, tudo bem com vocês? Isso mais que ótimo. Então, no vídeo de hoje eu vou estar falando que o Google faz esse celular ficar pesado e como retirar isso tudo, tá? Essa dica eu vi lá no Kawaii, eu vou estar aparecendo aí na tela o nome, se eu achar. E... também vai estar aí na descrição, tá bom? Então, um big beijo pra todos vocês. Eu sei que eu tô sumidona. É que não dá pra gravar, tem que fazer uma gambiarra, mas eu vou tentar, tá bom? Muito obrigada pelos seguidores novos, tá bom? Agora eu sou uma nova Brenda, não tenho mais 13 anos, eu tenho 14, e gente... Enfim. Enfim, gente, saga de 200 seguidores. Por favor, me ajuda muito pra mim estar trazendo muito tutorial e muitas dicas pra vocês. Pra fazer essa dica, né, de retirar algumas coisas que tem no seu Google, que pede seu celular, você vai precisar do Chrome. Gente, eu entrei nesse... na página do meu YouTube rapidinho, só pra mostrar. Você vai entrar nos três montinhos, vai aqui na opção configurações, configurações, não, configurações não. Calma, é configurações. Você vai aqui em configurações do site e você vai... vai, vai, calma, calma. Armazenamentos e dados. Calma que eu não tô achando. Enfim, dados e armazenamentos, sei lá, dados e... Só vai na opção armazenamento. E, gente, o que você vai fazer agora? Você vai limpar. Isso que faz o seu celular ficar pesado ou tudo mais. Por quê? Vai ter coisas aqui, ó, desde que quando você instalou o celular, comprou o celular, vai ter... Se for de segunda mão, vai ter... Desde que a pessoa tava utilizando e tal. E você vai aqui na opção limpar. E limpa tudo. E vai ficar tudo bem limpinho. Esse foi a dica de hoje. Espero muito, muito que vocês gostem. deixa o like, deixa o comentário, tá? Se tiver ativado. Porque como tá aparecendo a minha foto da minha mãe, da minha irmã, acaba que... Eu acho que o YouTube vai desativar. Enfim, mas se tiver ativado, deixa aí um comentário pra mim, um like e ainda compartilha o vídeo pra gente chegar a 200.